As inscrições para os exames supletivos, elas estão abertas desde o dia 9, do dia 19, do 9 de 2011 e vai até o dia 9 do 10 de 2011. E essas inscrições, elas servem para aqueles alunos que não conseguiram concluir o ensino fundamental e o ensino médio na sua época correta, né? E hoje estão aí fora da escola desejando retornar aos estudos, mas por devido estarem trabalhando, não tem como estudar. E quem pode fazer essas inscrições são alunos que tem, para o ensino fundamental, tem que ter no mínimo 15 anos e para o ensino médio tem que ter 18 anos de idade completa. Essa inscrição, ela pode ser feita pela internet, né? Acessando o site da educação, que é www.educacau.mg.gov.br Ou, assim, ele pode fazer por conta própria ou ele pode vir aqui, superintendência, procurar aqui a superintendência no setor de vai, que a gente vai orientá-lo e até fazer inscrição aqui para esses alunos também. Tem a taxa de isenção, tem a cobrança e a taxa de isenção. Como que funciona? Para aqueles alunos que não trabalham, ou seja, que não tem a carteira de trabalho assinada, ele consegue a taxa de isenção de duas matérias, né? São quatro provas, ele paga duas e fica duas sem pagar. E a taxa é exatamente seis reais por matéria. A inscrição para os candidatos isentes, ela vai até o dia 30 desse mês, né? Então, até sexta-feira. E queria orientar para os candidatos, para que nos procurassem o mais rápido possível, né? Para estarem fazendo essas inscrições. Que é, assim, uma forma, assim, fácil de vir, é rapidinho, no máximo 15 minutos, a gente faz a inscrição desses candidatos. As provas irão acontecer no dia 17 e 18 de dezembro deste ano. E vai ser na Escola Estadual Princesa Januária.